Onde está aquele beijo Onde está aquele beijo Hoje mesmo vai te levantar Tudo que Ele te prometeu Se cumprirá Se a tribulação te derrubou Com certeza Deus não é culpado Como antes Sempre esteve do teu lado Deus está contigo E Ele está agindo Ninguém pode impedir Quando Ele está na frente Todo mal tem que sair É só pedir por fé Que já é garantido Deus está contigo O Deus do impossível Vitória vai te dar Até da sepultura Ele vai ressuscitar Pode acreditar Deus está contigo Deus ainda não te esqueceu Hoje mesmo vai te levantar Tudo que Ele te prometeu Se cumprirá Se a tribulação te derrubou Com certeza Deus não é culpado Como antes Sempre esteve do teu lado Deus está contigo E Ele está agindo Ninguém pode impedir Quando Ele está na frente Quando Ele está na frente Todo mal tem que sair É só pedir por fé Que já é garantido Deus está contigo O Deus do impossível Vitória vai te dar Até da sepultura Ele vai ressuscitar Pode acreditar Deus está contigo E Ele está agindo Ninguém pode impedir Quando Ele está na frente Quando Ele está na frente Todo mal tem que sair É só pedir por fé Que já é garantido Deus está contigo O Deus do impossível Vitória vai te dar Até da sepultura Ele vai ressuscitar Pode acreditar Deus está contigo Deus está contigo Deus está contigo Amém